Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, iniciando mais um jogo de Free Fire pra mostrar pra vocês onde está o sétimo baú hoje dia 7 de dezembro, né mano? Aí, sabadão, e hoje a gente vai estar mostrando pra vocês onde que vai estar o próximo baú, tá? Vamos fechar aqui os banners aqui do Free Fire que tá rolando mano, vocês viram ali que chegou um emote, né, no prêmio da recarga, mas isso aqui não é o foco desse vídeo, pelo menos não, né? Depois, quem sabe a gente grava um emoção. Tô numa conta local, mano, numa conta básica aqui do Free Fire eu nem uso ela, só que aí só pra gravar o vídeo, level 3, tá? Por que que eu tô usando assim, cara? Porque tá muito difícil você cair lá e coletar. Então, como eu quero gravar o vídeo aí pra vocês mostrando onde é que tá certinho, bonitinho eu tenho que entrar numa conta fraca porque senão, mano, não dá, tá? É muita, muita trocação e tal então, por isso que eu não tô gravando na minha principal na minha principal eu já peguei o baú foi a primeira partida que eu fiz, só que infelizmente tem um problema aqui na gravação do vídeo e aí, deu erro aqui no vídeo, não ficou legal ficou sem som, não deu pra usar o vídeo então, por isso que eu entrei nessa outra conta até pra poder mostrar pra vocês onde é que tá o baú certinho, porque como eu já coletei não iria aparecer novamente, né? É, realmente Galera, deixa o like aí pra tá ajudando a gente. Galera, eu demorei pra postar também o vídeo, cara, porque eu tô meio ruim aí e aí eu perdi o horário, cara, dormi demais da conta, tô no remédio de dormir demais por isso que eu não postei o vídeo antes mas vamos lá, o local onde tá o baúzinho é bem aqui, ó, tá vendo essa ponte aqui de Pochinoc indo pra Sentosa? É bem aqui nessa descida aqui, tá? Você pode ver através daquela imagem aí que tá aparecendo aí a imagem do mapa aí, né, que aparece então é ali que vai tá ele então vamos cair aqui, ó, vamos passar por aqui, já luteando aqui e tentar chegar lá pelo menos com alguma arma, cara porque tá muito difícil, cara os caras não tá deixando você pegar e tal então, outra coisa também que eu aconselho cara, a gente tem um dia inteiro pra você pegar esse baú você não precisa necessariamente pegar agora logo 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã, 6 horas, hora que você acordar deixa pra pegar no final do dia que vai ficar mais fácil, cara porque aí os caras não vão tá mais caindo lá, né os caras já pegaram, todo mundo já pegou vai tá mais fácil pra você pegar do que você tentar pegar logo agora a menos que você queira já tentar pegar aí, matar umas pessoas e tal mas também, cara, você que já pegou o baú, cara eu acho que é meio chato até, né, mano você já pegou e fica não deixando os caras pegar ali, cara é complicado, né, mano ai, que maldade, cara isso você faz quem concorda comigo aí, deixa um like aí no vídeo aí, tá pra tá ajudando a gente se você também tá com dificuldade os caras não tá deixando você pegar também, ó comenta aí também, beleza? vamos lá, deixa eu já peguei duas armas aqui mas eu precisava de um colete, mano porque só as armas assim não vai adiantar muita coisa não, mano se tiver player lá olha, esse aqui é boot eita que eu sou ruim de subir capa, hein minha nossa senhora cara, eu sou um merda, meu irmão aí por isso muita gente pede pra me adicionar, pra jogar cara, eu sou ruim, mano não tem como eu jogar eu vou prejudicar e a galera, bicho eu vejo assim que muita gente não gosta de jogar casual, não só quer jogar ranqueado não sou pro play, cara então é difícil de eu tentar ajudar alguém a subir de ponta é aqui, ó, galera se desce aqui, ó vem descendo pra cá por aqui, ó já vai aparecer aqui, ó vem por aqui assim, tá vendo ali, ó a torre a ponte aí você desce 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 aí vem bem por aqui nessa praia aqui vai aparecer o botãozinho de cave aí, ó apareceu o botão de cave aí só você ir apertando aqui pra cavar, ó aí já só apareceu a setinha cave então vê onde vai aparecer aqui o baú aqui normalmente, cara o baú aparece no mesmo lugar pra todo mundo, cara eu achei que era diferente mas ontem fui fazer uns testes aqui onde aparece aqui pra mim aparece pra maioria das pessoas nessa partida, né pode ser que em outra partida dê diferente, ó pronto, aqui achei ele aqui, ó tá? agora eu vou tirar aqui o printzinho pra fazer aí o vídeo pra vocês pra fazer aí na capa pra vocês pronto, ó print tirado mapa do tesouro recuperado tá aqui ele olha só ele aqui, ó tesouro do pirata já vamos atrás de alguém aqui pra gente morrer tá? mas como tá cheio de push também ah, tem uma mina aqui deixa eu plantar a mina aqui eu vou me matar aqui pra gente poder voltar lá e ver o que que veio nesse baú do tesouro do pirata beleza? deixa um like aí olha, eu tô visualizando um cara aqui escorrendo pra parede nossa tá aqui, ó tesouro do pirata recuperado vamos voltar aqui e vamos ver o que que veio neste baú do tesouro beleza? se não for inscrito, galera já se inscreve aí também, mano dá essa força aí pro canal beleza? vamos lá, tá? fechar aqui vamos ver o que que veio nesse tesouro do pirata cofre vamos ver aqui a caixa de itens tá aqui baú tesouro do pirata olha só, mano ela é bonitinha ó, que legal aqui veio a parte de baixo dois emblemas e um cupom de desconto tem gente falando, cara que tá vindo a mochila permanente, cara eu ainda não vi ninguém pegar a mochila permanente mas dizem que tá dropando aí dentro desse baú, tá? eu já vi no caso foi a prancha a prancha veio já por 24 horas mas a mochila talvez tenha sido algum burro alguma coisa assim se no seu veio a mochila permanente comenta aí também beleza? então galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado vai desculpando aí eu não ter postado logo mas sabe, né mano amanhã hoje ainda eu vou postar o vídeo mostrando o baú do tesouro de amanhã tá? até duas horas da tarde eu posto aí o vídeo beleza? então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder o vídeo, ok? vou ficando por aqui eu sou Mancela Pontes fiquem todos com Deus e eu fui e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui